Morreu não, cara. Já tô chegando aqui, mano. Pro QRR. O QRR vai acontecer. Vai, vai. Não, não. Tá, você tá vendo a lava no meio, descendo? Tô, tô. Tô nela aqui. Eu tô nela também. Impossível. Não, não, não. Mano, eu tô onde você achou. É o seu primeiro dia, mano. Vamos sair do mesmo lugar. Não é possível. Impossível. This is impossible. Que isso, gente? A gente tá em outra dimensão, mano. Você deve estar na parte de cima, não é possível, mano. Eu tô no mesmo lugar que você achou. No mesmo. Pera aí, então, cara. Meu Deus, se você não fez, eu te dar nada aqui. Você desceu, Coringa. O que você fez? Você desceu? Mano, eu tô na parte das lavas, cara. Só que você não confia. Mano, eu tô... Será que você desceu aqui, mano? Você desceu, eu acho, mano. Ó, tem um negocinho de neve aqui, mano. Mano, me manda seu lock aí. Manda lock. Menos 463, menos 49, menos 216. 49, mano. Hã? Você tá no menos 49. Você tá em qual? Eu tô no mesmo lugar que você tava falando que você tava, e você não tá. E eu te procurando igual um bocó aqui, velho. Mano, é porque eu tenho uma lava no meio. Esse lugar aqui, pra mim, é o que a gente tava, pô. Você deve ter descido aqui. Só que eu tô sem comida. Com certeza você desceu aqui. Te conhecendo bem. Com menos 49, você tá em qual? Menos 416, você tá? Tô no... Menos 429, menos 46, menos 209. Mano, eu não consigo descer não, pai. Porque eu tô muito na bosta, velho. Nós estamos... Errado, minha vai, né? Só subir aqui. Ai, quase que me matei. Eu tô no mesmo lugar que a gente tava aqui, sem comida. Tentar pegar aquelas frutas... Aquelas frutas aqui. Mano, eu tô com seis frutinhas aqui. O foda é que essas frutinhas, se você tiver com fome ou não, não vai te ajudar em nada. Vou falar por quê. Porque essa fruta é horrível. Mano, dá pra amassar uma carne podre também, mano. Eu amasso carne podre. Tô com 16 aqui. Tá muito babado. Tô vendo seu nome. Tá vendo meu nome? Sim. Tá. Aí veja, aí veja seu nome. Aí veja seu nome. Você é um cara. Você é um camarada. Você é pique. Amigo, você é amigo. Amigo, você é amigo. Amigo, você é amigo. Amigo, você é muito amigo, cara. Mano, eu tô... Meu Deus, mano, mano, mano. Não come isso. Por quê? O que acontece quando eu como isso? Vou comer uma frutinha então, para poder... Cara, meus manos... Meus manos. Muito temoso. O que acontece quando eu como muita comida estragada, Gab? É. Você sabe? Você vai ter um problema aí, né? Caganeira, diarreia, essas paradas assim, não? Tomara, porque o chat fala, tipo assim, mano, não come isso como se fosse, tipo, porra, mano. Não come isso. Nossa, eu peguei muita fruta agora. 20 logo. Para não dar ruim. Meus manos. Eu te vi por aqui. Mas você saiu, foi embora, né? Você, Coringa? Escutou? Escutei. Foi você não? Foi um creeper aqui. Foi um creeper. Matei o creeper. Não, mas foi você? O que? Que duelou com o creeper? Foi eu. Gab, achei respawn. De que? Não sei, mano. Não, é aquela caixinha de respawn? É. Não, mas só bota uma tocha nela aí. Olha, eu vou tentar descer para ver se eu te acho aí, mano. Deus que me livre, mano. A gente está perdido, mano. Será que vale a pena descer, mano? Mano, acho que vale, velho. Achei uns diamantes aqui, mano. Pode ser que o lugar seja bom. Você está vindo até a longe daqui? Você falou que é só colocar vela em cima? É. Já estão falando para eu não descer, mano. Só está com a cara da Troia isso aí, mano. Mano, você deve ter deixado, mano. Mano, fica parado, mano. Vem até a minha direção, porque eu estou fazendo caminho para você subir aqui. Está vendo o meu nome? A gente tem que... Quantos diamantes você já pegou, mano? Mano, eu achei quatro diamantes só. Mas é porque eu fiz uma espada de... Mano, a gente está bem ruim, mano. Então, acontece. Acontece que são as melhores famílias, meu parceiro. É, estou com o mano e estou com os cria. Ó, teu nome, teu nome. Eu achei um baú aqui, velho, na real. Esse respawn aqui, você pega ele ou como é que é? Ou você não pega? Não pega, não, mano. Ele fica aí depois para você fazer um farm de XP é bom. GG maçã. Não perde a maçã. Maçã dourada encantada. A maçã do capiroto. O que é isso, cara? Eu estou em qualquer lugar, mano. Estou achando umas coisinhas aqui, hein, velho. Nossa, o nome está para a esquerda aqui. Sim. Você subiu, quer me seguir para ir embora? Você quer ir embora já? Não, eu quero sair daqui, pô. A gente não está muito bem de recurso, né? A gente pegou coisa para caralho. Estamos longe de casa. Seu cachorro já até morreu. Nem... Você tem craft table aí? Eu não tenho nenhuma espada, mano. Eu tenho, tenho craft table. Vem aqui, vem aqui. Onde você está, mano? O que é que você está? Vem descendo. É, estou onde você acabou, né? Caraca, que buraco é esse que você está aí, velho? Vou levar esse baú aqui, né? Ih, o que é isso? Você escutou isso? Escutei, escutei. O que é isso? Mano, você não quer pegar esse respawn aqui, não, ou não? Não dá para pegar, meu rei. Não dá. Nem estou vendo ele, mano. Mano, eu não sei o que foi isso. Juntei, hein. O que é isso? Eu plantei? Você plantou o bagulho plantado. Vamos embora, vamos sair para aqui, ó. Vem comigo. Não se perde. Tem comida aí, velho? Não, estou com as frutinhas aqui. Essa é a minha comida. Está muito ruim. Eu fiz um bagulho aqui até para a gente subir, para você não ficar perdido aí. Eu estou com fome, velho. Aí. Aqui, ó. Pró, era aqui que eu estava, cara. Moleque do... Vamos embora. Vem. Para cá, para cá. Nós vamos fazer o que agora? Vamos embora para casa? Nós vamos sair daqui. Daqui é para o... Ah, porra. Meu irmão, lá fora está sinistro, hein? Mano, a gente pode tentar rodar por aqui, mas a gente está zero falando. Fiz uma espada de diamante, mano? Fiz. Caralho. Não quer dizer que você roubou o meu diamante para fazer uma espada de diamante. O que eu roubei, cara? Você está achando 70 diamantes por minuto aí. Eu achei quatro diamantes humildes. Fiz minha espada. Tá. Está com comida? Não estou com comida, mano. Só carne podre. O chat falou para eu não comer, então eu já até dropei. Pega esse aqui, ó. Pega esses bagulho aí, mano. Aí, ó. Dá para se matar. Aí, ó. Boa. Didi, didi, didi. Ó, tem um buraco aqui, Gabi. Aonde? Aonde? Aqui no caminho da água. Quer vir? Volta aí. Aí, ó. Irmão, quer deixar a onda me levar, hein? Onda leva eu. Que belo buraco, hein? Que desiricórdia. Que buraco. Que maneiro, mano. Mano, é que esse aqui a água deve estar levando para algum lugar, mano. Muito da hora. Como ele é incrível. Sai daí. Mano, você vai morrer. Sai. Tá, porra. Você viu o quê que eu vi? Eu vi fogo. Mano, você quase se matou. Você está ligado? Quase, mano. Mas aqui, se liga. Eu acho que pode ser que a gente achou alguma coisa da hora, hein, velho. Pode ser. Quer vir experimentar? Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Calma aí. Tem lava aí, velho. Ai, ai, não tem nada aqui, na real. Cavou para o lado. E se você cavar no... Não, o bisinho a gente já tem, mano. Não é para nada. Mano, pode ser que tenha diamante por aqui, velho. É, pô. É isso que eu estou falando. Só que a gente está muito atrasado de diamante. Cavar para o lado aqui, mano. O que você acha? Eu acho que não tem diamante perto dessas terras, não. Eu achei um negócio que é lápis azul. Lápis azul? Não, tu achou o quê? Lápis azul, não é assim que chama, não? Não, é lápis... É lápis ou lápis? Não, agora bugou. Como que é o nome do bagulho? Vou passar aqui, pai. Caminho lavático aqui. É lápis. É lápis, porra. Estou com o feeling, mano. Estou muito com o feeling, porque aqui tem alguma coisa. Também estou. Juro que eu estou. Também está no feeling? Juro que eu estou. Então vou continuar. Não, você acabou para onde? Você acabou para perto do... Não, estou do lado da parada aqui, mano. Estou aqui, então. Se vier fogo aqui, a gente morre e perde tudo. Os caras estão falando que a gente vai morrer, mano. A gente é desses. A gente gosta de viver... Perigosamente. Perigosamente, exatamente. Se não for para correr risco de vida, a gente nem está aqui, mano. Esse é o melhor dos melhores mundos possíveis, mano. Toma, segura. Segura, toma. Não, estou só fingindo que estou me saindo por cima. Ih, deixa eu te falar que a gente chegou no final do mapa. Não, é impossível. Sério, pô? Ah, é que nós estamos na menos 54. Não tem mais nada aqui, velho. Não tem mesmo, não. Quer voltar? Não subir aqui, mano. Estou sem feeling em nenhum desse lugar. Não, não. Vamos embora. Também não gostei muito, não. Já estava imaginando que não seria muito bom. A subida é por aqui. Por aqui, né? É, o problema é que a nossa comida... Não tem, não tem. Meu Deus. O que foi, cara? Sobe conforme... Bora, bora. Tem água, tem água. A água está guiando. O moleque... O moleque ficou todo torto, mano. Nós vamos subir aqui, cara. Beleza, voltamos aqui para o ponto inicial. Qual que é o caminho mesmo? Pra cá, pra cá, pra cá. Calma. Pega a fucha aí. Onde que estava a base dos negócios? Tem que pegar minhas coisas no baú. Pra cá, pra cá. Vem, me segue, me segue. Tu já pegou bastante dima aí? Que bastante dima, mano? Estou com quatro diamantes, velho. Aqui. Lembra da água que você passou? Essa aqui. Ai. Beleza. Acho que é isso aqui. Eu não tenho nem espada, mano. Ó, tem comida aqui, pelo menos. Ai, meu Deus. Ai, mavo Aida. Que medo de... Cuidado. Não se mata. Caiu um bicho aqui. Foi daqui que a gente veio. Ah, foi aqui. Foi aqui mesmo. Vou até fazer uma espada pra mim que o bagulho tá louco, mano. Ó, respawn aqui. Vou fazer uma espada de diamante mesmo. Ficar na ruim da ruim aqui, mano. Se não, eu fico na ruim da ruim. Aí. Eu só queria um diamante. Pra fazer minha armadura. É mesmo, armadurazinha de diamante era trem, hein, pai. Mas aí vai precisar pra fazer a mesa. Calma aí. Pegou sua cama aqui? Ou não vai nem levar? Ué, tô aqui do lado, pô. Vamos levar essa cama? Quer levar já? Vamos. Ou você quer dar mais um rolê por aqui? Cara, pra que serve etiqueta? Você sabe? Etiqueta é pra nomear os bichos, mano. Tipo, você pode nomear seu cachorro de... Osvaldo. Mano, não sei. Se você quiser explorar, você me fala. Porque tem mais ferro pra derreter aqui. Não, o ferro a gente pegou pra caralho. Eu tenho medo da gente perder. Porque, tipo assim, a gente começou ontem. E a gente tá na fase de reconstruir os bagulhos aos poucos, tá ligado? A gente precisa montar um set de Dima pra procurar um bagulho mais... É, então assim, eu tô muito fraco de Dima ainda, mano. Então, todos nós estamos fracos de Dima. O Pio, então, tadinho. Ele tem uma pá igual cavando areia o dia inteiro. É porque a gente precisa achar uns bichos mais desafiadores, entendeu? Então, quer continuar explorando? Ah, eu tô olhando pra aqui pro lado aqui, só pra ver. Você já chegou a vim pra cá? Não sei, mano. Quando eu olho o negócio achando que você tá aqui do lado, olha lá. Tem um bicho do meu lado e você já foi embora. Eu tô do seu lado. Caralho, viu, mano? Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado aí, cuidado. Aí. Você levou a cama, né? Tô, levei, 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 levei. Boa. Tá, vambora, então. Eu só puxar comida aqui, mano. Mano, vocês veem um lápis azul, vocês acham que é diamante. Eu fico louco com vocês, hein, galera. Vocês veem lápis azul, diamante, 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 diamante. Você tá que level? Tá, porra. Não sei, não. Sei que eu comi uma maçã aqui que eu tô embaçado agora, viu? Você comeu maçã dourada? Aham. Nossa, eu acho que é maçã dourada à toa. Ah, mano. Agora falaram não. Caraca, velho. Por que o meu chat depois o chat falaram não? Você comeu maçã dourada, mano. O comentário. Come maçã, come maçã. Aí eu vou comer maçã, todo mundo. Não, 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 não. É, tipo, num fight perigoso assim, você mete ela, tá ligado? Ó, aqui a gente não vê não. Ó, tem bruxa aqui. Essa, essa vai te envenenar. Vamos. Mano, eu vou te falar. Ela não cai não, é, velho? Olha, cai. Nossa, tomou o bode. Pra trás. Matei. Você vai ficar tomando dano. Pô, deu. Pô, mas ela tá acabando só com a minha maçã dourada. Acabem que você tá de maçã dourada. Caraca, acabou com a minha maçã dourada, mano. Por que que ela fez isso, mano? Você gastou oito blocos de ouro, mano. Descer ali, eu não sei se é boa não, mano. Quer matar ela? Ela tá bem aqui embaixo, mano. Ela pode tropar alguma coisa. Eu vou matar. Ela já me fudeu mesmo? Vai lá, vai lá. Ah, não. Filha da puta. Ah, eu vou morrer. Matou? Caraca, ela não morre, mano. Boa. Vou morrer também. Meu Deus do céu, eu tô tomando dano. Morri não. Só me fechei aqui pra não morrer, velho. Qualquer coisa, coloca essa cama aí no chão, mano. Não? Ah, eu tô aqui. Tem tocha aí? Não. Tô bem, tô bem. A comida tá indo pro caralho. Aqui já foi pro caralho. Você tá minerando, né? Tá. Ó, mano. Tá procurando o Dima agora. Mãe, eu tô muito preocupado da gente perder isso tudo. Não vou mentir, pai. Eu não vou mentir, mano. Eu acho que se a gente voltar pra guardar é boa, viu? Eu não vou mentir pra tu, não, pai. Eu tô com um cagaço. Mas um cagaço. Mas a cama não tá aqui do lado, velho. Tô, tô, tô. Em cima de você. Tô comendo aqui, enchendo minha... Oxe, como assim? Minha vida, enchendo minha vida. Ai, meu Deus, sou um esqueleto. Pô, mano. Pô, mano. As plantinhas tá tudo lá em cima, né? Se eu parar pra pensar. Tá da onde? Tô em cima, tô em cima. Tô no mesmo lugar, mano. Tô atrás de você. Olha pra cima aqui. É que eu tô comendo que eu tô sem vida, mano. A ganância mata o homem. Exatamente. A ganância mata o homem. A ganância é um prato que se come frio. Mata o homem e envenena. Não é... Não é esse ditado. É esse ditado? Não sei, mano. Vamos saindo de quem é que é. Pô, tem um buraco aqui. Chega aqui. Onde que eu tô? Tá vendo eu aqui? Não vejo. Vou abrir o buraco aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Eu acho perigoso a gente fazer isso. Eu não tenho comida. Eu tenho quatro... Quatro bagulho aqui. F. Mano, o que é perigoso é que todos esses lugares aqui estão laváticos, viu? Aqui é o lugar que a gente veio, lembra? Que você derramou o fogo. Não, eu não. É sim. É, é. Vamos embora. É ele mesmo. Em volta era pra ter dima então, mano. Não? Deveria. Teoricamente sim. Na idade de ter aqui, pô, deveria ter dima. Você tá na seca da dima mesmo, hein, pai? Pô, tô sem nada, mano. Esse tempo inteiro aqui de exploração e eu tô com quatro dima? Acontece, meu amigo. Faz parte. É um absurdo pro explorador. Não é um absurdo, não. Não é um absurdo, não. Acontece nas melhores famílias, tá ligado? Você tem que entender que a vida... Ela é assim. Ela nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Pode me tirar tudo que tem. Só não pode me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto. Quer ser uma canção? Eu vou que vou. Sai daí, meu amigo, pra gente não morre, não morre, não. Sai daí, meu amigo, vamos morrer vã, vamos morrer vã. Mano, você nunca ia servir pra ser cantor, velho. Não. Você tá dividendo nos meus talentos, mano? Você ia fazer muita coisa, tá ligado? Uma delas ia cantar, mas tem muito bicho aqui, pai. Morreu mil grau, morreu pirueta, morreu tudo. Morreu tudo, mano. Morreu tudo. Cara, é pior que pirueta fazendo maior falta, mano. Se ele tivesse vendo isso tudo aqui, ele ia estar se divertindo com pencas. Com certeza. Menos. O pirueta é um cara genial. Ele era um animal, velho. Ele era, né? Você tá cavando aí pro lado, né? Tô pegando fruto aqui. Eu tive que subir onde tá a nossa mesa lá, tá ligado? Tô cavando pra frente, mas se eu voltar eu tô exatamente no lugar lá da... Que a gente tava de início. Meu mano, pirueta. Eu voltei pra aquele lugar lá pra poder pegar... Pra poder pegar... É, fruta, que eu tô com fome. Nossa, eu vou ficar com fome também, vou voltar. Nossa, eu enchei de diamante sem querer ainda. O cara sai pra pegar comida e achar diamante. Meu Deus. Esse lugar não tem bicho não, mano. Que bagulho absurdo, velho. Olha isso, minha vaida. Olha, eu tô pegando muito bagulho desse. Porque eu já vi que... A fome tá grande aqui, mano. Aí, GG, tô voltando pra aí. Não, não vou pegar esse axalote aqui, não, mano. Uma vez eu peguei o axalote, me apeguei a ele. A gente trocou até de mundo. Ele é bonitinho mesmo. Mas ele não é raro, não. Tudo, tudo... Tudo que vocês veem é raro. Tanta raridade aqui. Não, eu me perdi. Não, eu me perdi. Eu já nos encontrei aqui novamente. Cadê tu? Eu me perdi. Eu juro que eu não pensava que isso ia acontecer comigo, mas eu me perdi. Mano, tô deixando um monte de ferro pra trás aí. Dá dó, mas é necessário. Olha. Mano, sabe o que eu tô com saudade de achar? Uma mina, velho. Mina daquelas que a gente tem o bagulhinho, tá ligado? Ou não tá ligado? Tô ligado. As mina que você fala de madeirinha lá? É. Pô, a gente furou várias dessas aí mesmo, né? Coringa, eu... Normalmente elas... Dá mó... Dá um tanto de coisa, velho. Mano, eu me perdi pra caralho. Eu me perdi muito. Deixa eu ver se eu vejo seu nome. Nossa, você não vai ver meu nome. Eu subi pra pé de onde a gente tava lá. Mano, eu tô aqui no fogo de novo, velho. Vou até... Tô tentando voltar porque eu me perdi, mano. Tô com medo de morrer já, mano. Deixa eu fazer um caminhozinho bonitinho aqui pro fogo não ter que parar aqui. Vamos pra caralho de novo. Tô tão à toa aqui que eu tô fazendo um caminho pro fogo, mano. Não é questão de tá à toa não, mano. É questão que eu me perdi. Mano, impossível. Não é possível que eu passei com isso aqui pulando igual um maluco e não cair nesse buraco. Peguei bastante fruta, pelo menos. Agora eu não sei se eu subi ou se eu desci. Mano, tá cheio de bicho aqui, velho. E sua parada não tá aqui, não. Não, eu não deixei nada. Não, eu não deixei nada. Suas bagulhetes. Me passa a coordenada aí que eu fiquei perdido mesmo. Tomei. Acho que eu achei... Não. Se eu achei, então... Se pá, se pá que eu acho. Caralho, mas tem um morcego aqui de tabela sem querer, velho. Foi mal, morceguinho. Mano, o morcego pode matar, pô. Bicho daquela velha. Mano, que fim de semana. Será que você já veio aqui, velho? Não. Amigão, sem nenhum jogo. Mano, eu acho que vou ter que comer carne podre, chat. Não vai ter jeito, mano. O Gabi tá perdido, o cara não chega aqui. Meu, me passa a coordenada. Eu tô te falando sério, não tô sem verdade. Mano, a coordenada é a mesma. Menos 711, menos 38, menos 1940. Menos 1940? Isso. Eu fiquei com fome. 738 é pra cá. Fudeu. Tá, então só pode ser pra cá. Mano. O seu último é menos... Menos 1940. Cara, eu tô perdidaço, mano. Nunca pensei que eu fosse pensar isso. Tô naquelas lavas lá. Deixa eu ver, acho que daqui eu vejo as paradas. Deixa eu tentar ir pra lá. Pô, eu sei onde você tá. Eu sei o lugar que você tá, mas eu não sei ir pra aí mais. Eu vim pegar comida aqui e o peão me deixou confuso. Não foi pouco não, pai. Foi muito. Tá, eu tô com suas velhinhas aqui. Sua cama tá aqui? O que que a sua cama tá fazendo aqui? Minha cama tá aí, mano. Eu tô tentando... Eu tô nesse 700 e pouco, mas eu tô menos 113. No baú, tô aqui com todas as paradinhas aqui do lado. Deixa eu ver se tem um rango aqui. Tem certeza que o último não é menos 100, não, mano? O último é menos 170. Se a bússola não leva pra cama, eu vou seguir a bússola. É ruim, Zassi, ficar perdido, né, velho? Fala aí. Não, mas é um perdido, tipo... Ah, acho que eu te achei. Faz pão? Não tem, pô. Trigo? Não, não achei, não. Porra! Ah, mano, eu vou acabar morrendo aqui nessa porra, velho. Que de bicho, mano. Que isso, Gabizão? O bagulho tá me mandando pra cá, velho. Mano, você tem que procurar um fogo aí, mano. Quando você achar o fogo, venha. O bagulho tá me mandando pra um lugar que eu nunca vi. Mano, eu vou cavar pra cima aqui, pai. Porque, tipo assim, é uma parada bizarra, mano. Isso é insanamente bizarro. Eu tô achando que o bagulho tá me mandando pra casa, velho. Não tá me mandando pra ir, velho. A bússola é o spawn, velho. Puta merda. Tá, eu vou voltar pro menos 700 e caralhado e vou cavar pra cima aí até te achar, velho. Seja o que Deus quiser, mano. Porque agora eu tô desesperado já. Não tô achando um buraco pra sair, velho. Gabi e Peixinha, a gente volta pra casa. Ô, mano. Eu tô me sentindo vocês perdidos, mano. E eu não... Que isso, amigo. Meus amigos. Minha intuição disse que diamante tava bem em cima dos nossos olhos. Então eu vou cavar pra cima aqui pra ver se tem diamante aqui. Enquanto você chega. Eu acho que você tá pra baixo, né? Meu Deus. Não tem. Vou voltar pra cá, pra onde eu tava. Pô, mano. A gente tinha que ir atrás daquelas aventuras daquele boneco lá que todo mundo falou que ele é tenebra. A gente tinha que achar isso aí, velho. A gente tem que achar exatamente isso que eu quero fazer. A gente tinha que pegar um Dima, mano. E começar a procurar ele, tá ligado? Quando tiver Dima o suficiente pra fazer os sete, foda que picareta gasta muito, né? Exatamente, mano. Tem que pegar o Dima. Pegamos o Dima. A gente tem que sair sem dó nem piedade, mano. Seja com cem, né? Setecentos e trinta. A bússola não tá na direção da cama, chat. Pode confiar, mano. Acho que agora... Ah, eu achei. Achei. Cadê você? Tô no mesmo lugar. Eu subi aqui de resenha. Cadê, cadê, cadê? Eu tô no lugar do respawn. Tá aqui? É, mano. Tô no mesmo lugar do respawn. Não, do respawn aqui onde eu botei a craft table. Exato. Eu tô aqui. Não tô te vendo. Vai, me vê agora, ó. Vambora. Vamos sair daqui. Pega o que você tem pra pegar. Tô bem aqui. Tô com fome, velho. Você tem rango aí? Tem. Tem as frutas aqui. Bem mal, mas eu tenho. Olha para cima. Onde você tá? Maralho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pega e seja feliz. É daqui que a gente veio, é daqui que a gente vai, né? Agora a gente tem o pior caminho, que é sair. E eu não lembro por onde a gente veio. Não lembro sim. Vamos embora então, velho. O que que você acha? O que? Bora daqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tô contigo aqui. Não, espera que eu vou colocar as paradas aqui. Vamos querer levar só o que é necessário. Aquele bicho a gente precisa dar uma olhada em algumas cavernas. Ele é bem triste de achar mesmo, né? Nada que não vocês... Vamos clicar aqui comigo. O ferro tá aqui, mano. Ele fez ferro pra caramba. Bola de argila é bom? Não, né? Não. Tadinha, minha carretinha vai pro saco. Onde tá minha cama? Minha cama tá ali atrás. Aqui. Ué, eu tava com dois packs de ferro... Ah, aqui. Minha cama foi pro caralho. Agora que eu não posso morrer mesmo. Marcha. Então vambora, meu irmão. Let's go. Segue. Agora eu acho que é pra cá. Siga-me nos bons. Aqui. Tás vindo? Tô. Tais a ver? Tais a me ver? Mano, a gente tá muito mal de comida. Você perdeu o seu cachorro. Mano, para de lembrar do cachorro, velho. Mano, eu vou lembrar do cachorro. Você perdeu o cachorro. Você perdeu o cachorro. Vou lembrar do cachorro. Tá me seguindo? Tá, né? Tô, mas com menos de pressa. Não, eu tô tentando só fazer um bagulho pra gente sair aqui. A gente caiu num buraco, ó. Beleza. Ó, tem tudo aqui. Tranquilo. Agora até onde que a gente veio? Porque a gente não botou tocha, né? Tem isso daqui, né? Acho que foi daqui. Pô, tava perto de casa, né? Não. Perto assim, né? Mano, eu acho que não foi daqui não, pai. Mano, você passou por um bicho? Você passou por um bicho? Passei, passei. Porque ele tá me encarando aqui. Eu tô com medo de passar por ele. Aqui é o buracão, mano. Não é que não, pai. Sai, tá lógico. Vamos subir de novo, vamos subir de novo. Não é aqui, não. Com quase certeza. Lembra que a gente tava num buracão? Era ali embaixo. Tá ligado? Que a gente achou o Dima e tal. Mano, eu tô com medo desse Enderman aqui. Se ele atacar a gente aqui, a gente fica aqui mesmo. A gente subiu, veio de um buraco. A gente veio desse buraco aqui. Então é da onde que a gente tem que ir? Você não lembra, não, mano? Não. Ó, tô perdido aqui. Cara, já é meia noite, véi. Ah, eu acho que a gente veio de cima, hein. Se pá, hein. Joga pedra aí. Será? Pode ter sido. É, foi daqui mesmo. Ou não foi? Coringa? Oi? Onde é você? Tá me seguindo, né? Tô te vendo. Acho que a gente veio daqui mesmo. Pra você. Não tenho certeza. Por essas tochas aqui, as paradas? É, é, é. Ah, mano, sabe o que eu lembrei? A gente passou por um caminho de água, véi. Então, mas eu acho que aqui a gente vai sair já. A gente já tá na oito. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, é isso. Para o tubal. Aqui a gente tá subindo, teoricamente, então. Mano, você fechou aqui o caminho? Não, não. Acho que você fechou sim. Você só não percebeu, véi. Não, não fez. Isso, isso, isso. Mas eu acho que eu não tô te vendo, não. Eu tinha te visto aí. Tô te vendo, tô te vendo. Calma, calma. Era só você me seguindo. Não fechei caminho nenhum, não. Você tava me seguindo certinho. Ah, quis ser aqui, ó. É, é, é. Só que eu acho que aqui a gente vai pra cá, ó. Não é? Tem uma tocha ali que não foi que eu coloquei, ou não? Ah lá, é isso mesmo, ó. Achei outra tocha ali, ó. Exatamente isso aqui. Aí, ó. GG. Mano, as tochas sempre só... Nossa, quanto bicho. Caralho, foi aqui mesmo que a gente veio, mano. Só que a gente entrou na caverna. A gente veio daqui, né? Da esquerda. Oi? Ai, meu Deus. Não olha, não olha. Você segue as tochas aí, né? Conseguindo. É a porra de um bicho aqui. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Achei, achei. Achei. Onde você tá? Ah, você chegou primeiro que eu. Caralho. Eu dei o maior voltão e você chegou antes de mim. Não, mano, é aqui não. É aqui em cima, então. É, é, é. A gente pulou aqui, não pulou? Ali, ó. Ó, tô vendo a luz do dia e não acho a luz do dia? É, não faz sentido mesmo, não. Ué? Sobe aí, no jeito ruim mesmo. Aqui já tem terra, GG. Ai, meu negócio. Aí, GG. Não acredito. Tô vendo o dia, meu Deus? Ai, mano. Nossa senhora. Só que agora a gente tá 3 bilhões de anos de casa. Tchau. Tchau.